E também no Paraná, pesquisadores estão preocupados com a preservação de uma outra espécie muito ameaçada. Esse é um refúgio para uma espécie que só existe aqui, o papagaio de cara roxa. São 9 mil aves que vivem no trecho de Mata Atlântica que vai do litoral de São Paulo até Santa Catarina. Eles escolhem áreas que estejam com estado bom de conservação, onde eles possam encontrar alimento e áreas para árvores, principalmente para se reproduzirem. Na árvore mais alta da região, mora uma simpática família de papagaios. Pela primeira vez, pesquisadores da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental instalaram uma câmera em um ninho para registrar a rotina dessas aves. O entra e sai para vigiar os dois filhotes que nos primeiros dias de vida ainda são muito pequenos. Com o passar do tempo, eles ganham peso e cores e ficam mais curiosos pela vida lá fora. Enquanto isso, a comida chega todo dia na porta de casa. Os pais vão ao longo do dia várias vezes alimentar, cuidar, então tem todo esse cuidado aí que é característico da família dos papagaios. Há 20 anos, os pesquisadores cuidam deste berçário dos papagaios de cara roxa, mas a quantidade de filhotes vem diminuindo. Neste ano, apenas 5 conseguiram sair do ninho voando. Por isso, tanto cuidado lá em cima, nas árvores. Sobreviver nessa floresta não é uma tarefa fácil. Seu leco escala os guarandis, árvores de pelo menos 15 metros de altura, para cuidar dos ninhos artificiais. São mais de 120 espalhados pela floresta. Eles dão mais proteção e segurança aos papagaios durante a época de reprodução. Mesmo assim, esse é o terceiro ano consecutivo em que o nascimento de filhotes diminui. Teve ano que saiu, acho que a base de uns 70, 80 filhotes, ou mais até. E dessa vez agora só 5? Só 5. Então, o que que vem acontecendo aí, né? A gente tem percebido variações no clima. Então, são estações mais secas que o normal e a frutificação das árvores também diminuiu. Então, havia poucos papagaios nas ilhas, onde eles se reproduzem. E tinha mais papagaio na região continental. Então, isso afetou a reprodução, né? A família de papagaios de cara roxa também convive com uma mata atlântica perigosa. Quando os pais saem, os filhotes viram presas fáceis. Dessa vez, os filhotes escaparam. Depois de 50 dias no ninho, chega a hora do primeiro voo. Os filhotes se juntam a outros papagaios de cara roxa. E a cada amanhecer, enfeitam o céu do lugar em que escolheram para viver. Saber que um filhote, dois filhotes voaram, estão aí na natureza, é muito emocionante. É um sonho, é uma realização, sim. Lugar de papagaio é na natureza, é na floresta. E aí E aí E aí E aí